O Algueirão é uma equipa que não está assim tão bem classificada, mas que conseguiu alguns bons resultados ao longo da temporada ou o que esperar deste jogo? Não é sempre um jogo difícil, todos os clubes que vêm a Sintra querem ganhar, ainda por cima das condições do nosso campeonato, muitas equipas aqui da linha de Sintra. Por isso, foi um jogo difícil, mas já vamos impor o nosso jogo e com certeza vamos retirar o resultado positivo. Como é que são a ser as coisas para ti aqui este ano no Sintraense? O grupo foi bastante bom, senti-me bem acolhido desde o início e tenho estado a trabalhar bem. E aí E aí